Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 em diante. A sexta carta, a igreja de Filadélfia. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mente, eis que eu farei que venham e adorem, e prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. E também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui somente. Amém. Glória a Deus. Então, aqui, irmãos, é uma das cartas que o apóstolo João escreveu às igrejas. E essa carta foi escrita à igreja de Filadélfia. Nós vemos que, nas demais cartas, irmãos, sempre o apóstolo, ele elogiava e fazia suas críticas também, porque todas as igrejas tinham suas virtudes e tinham seus defeitos. E nessa carta, foi com o Nosalemos, para a igreja de Filadélfia, fala sobre a chave de Davi. A chave que está na mão de Deus. E que é a chave que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Irmãos, esta palavra veio para nós porque muitas vezes Deus abre uma porta na nossa vida, só que o adversário das nossas almas, as pessoas que muitas vezes nos rodeiam, nem sempre ficam felizes com as bênçãos de Deus na nossa vida. e muitas vezes as pessoas querem fechar a bênção de Deus na minha vida, na sua vida. E você está ouvindo essa palavra e você está ficando muito preocupado com alguns movimentos que acontecem no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa. E muitas vezes você fica desesperado. Mas você é um homem de Deus, um servo de Deus, uma mulher, uma serva de Deus. E você pediu a palavra num momento muito difícil na sua vida e o Senhor manda esta palavra para nós nesse culto. O que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha. E que fecha, ninguém pode abrir. Irmão, creia que o Senhor está nesse teu negócio. creia que o Senhor está na tua vida. Não tenha medo de concorrente, não tenha medo de ameaças, não tenha medo de afronta. Porque aquele que preparou essa porta, aquele que abriu esta porta para você, é aquele que te ama, como diz aqui nos últimos versos. É aquele que te ama. E quando o pai ama o filho, ele não mede esforços para abençoá-lo. Então, creia que esta palavra veio para te abençoar. Aquilo que você acha que ia acabar, pelo contrário, vai multiplicar de bênção na tua vida. Irmãos, tem palavra que o Senhor manda para nós? Uma palavra de correção, palavra de ensinamento, palavra, muitas vezes, vem até um pouco dura na nossa vida. Mas hoje, esta palavra vem dizendo para você que a porta que Deus abriu na tua vida, ninguém vai fechar. Ainda que você esteja enxergando um movimento bastante negativo, muitas coisas dando errado, mas hoje, pela tua oração, pelo teu pedido, o Senhor manda esta palavra e te diz, esta porta que eu abri, ninguém vai fechar. Pelo contrário, eu vou fechar a porta do adversário na tua vida. E a porta que eu fechar, ninguém vai abrir também. Irmãos, é a palavra, nós não podemos mudar o curso da palavra. O Senhor colocou no nosso coração de ler esta palavra, pode crer que você que separou uns minutos da tua vida e dizendo, eu vou assistir o culto hoje, eu vou ouvir a palavra, e o que a palavra determinar, eu vou fazer. Então, fica firme nesta palavra. Que aqui diz assim, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, e isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então, irmãos, por que o Senhor está dizendo, está te abençoando por esta palavra? Porque Ele achou em você pouca força, mas guardando a palavra de Deus, honrando a palavra de Deus. E você nunca negou o nome do Senhor. Quantas vezes que você foi tentado, quantas vezes que você foi pressionado, quantas vezes que te apresentaram pratos, te apresentaram oportunidades na tua vida, mas você percebeu que não era da parte de Deus, e você rejeitou, você não negou o nome de Deus. Portanto, o Senhor te diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então, irmãos, o que acontece? As pessoas que fazem assim, têm crédito lá no céu. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Olha que palavra bonita e maravilhosa, irmãos. Que muitos, que são contra você, muitos que querem o teu mal, a palavra é fiel e verdadeira. O Senhor diz, que vai fazer com que eles venham, adorem, prostrados aos teus pés. Não é que ele vai te ajoelhar nos seus pés, mas ele vai reconhecer que Deus está na tua vida, que você é um homem de Deus, um homem que teme a palavra de Deus. Esse reconhecimento, alguém vai ter que ter na tua vida. Como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, irmãos, como diz aqui, como guardasse a palavra da minha paciência. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui já vem um conselho, não é, irmão? Guarda o que você tem. Guarda a palavra de Deus no teu coração. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmão, você está ouvindo essa palavra, você, nesse momento, você, que até agora, antes da palavra, você estava temeroso, estava preocupado. Agora você já ouviu a palavra. Então, você tem que guardar o que o Espírito diz à igreja. Porque nós estamos lendo essa Sagrada Escritura, mas não estamos lendo pela nossa vontade. Nós estamos lendo aquilo que foi revelado pelo Espírito Santo, que é a Sagrada Escritura. Então, você, ouvindo esses conselhos, não deixe o medo de tomar. Fica firme no Senhor, continue na comunhão com Deus, e quando algum Espírito se aproximar de você, chame pelo sangue do Senhor Jesus, que Ele fugirá da tua vida. Então, está aqui a palavra. Irmãos, a palavra é para ser ouvida, para ser colocada no coração, e para ser colocada em prática também. Porque diz a palavra que não podemos ser ouvintes esquecidos, mas sim ouvintes praticantes da palavra de Deus. Então, guarde essa palavra no teu coração como uma arma, como uma ferramenta. Quando vêm os maus pensamentos, quando vêm as afrontas, você vai dizer, não, eu ouvi a palavra e o Senhor falou que me ama, e que é para eu ouvir e guardar a palavra dentro do meu coração e colocar em prática. Então, saia da minha frente em nome de Jesus. Então, está aqui a palavra. Guarda no teu coração, porque a palavra, irmãos, quando nós vamos guardando, nós vamos, irmãos, fazendo um depósito das coisas do céu dentro do nosso coração. E cada dia que passa, nós vamos ficando mais fortes. E o adversário pode, irmãos, duplicar, pode triplicar as suas forças. Se nós estivermos firmes no Senhor, nada vai abalar a nossa estrutura. É a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém.